Música Vou explicar como é que é a brincadeira barra manteiga. O barra manteiga é aquele que a gente vai andando e bate na mão aí o outro pega. Tem que ter pra dar em dois grupos. Aí se o outro time tiver mais, a gente já sabe que o outro time vai ganhar. E quando ganharem a gente faz uma festa. Música 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 Música